E hoje é dia de realização de sonho, meu povo! Meu povo, dessa vez vai dar certo, viu? Estamos em frente à livraria O Ateneu, aqui! E a gente vai conhecer uma das maiores e mais bonitas livrarias do mundo! E vai levar você com a gente! Então fica aqui até o final do vídeo! Tô gringado! É zoada, amiga! Por conta que tá zoada! Tchau, tchau! E aí, meu povo! Como é que vocês estão? Sou filanegada! Michelle, Alexandre e Tutaninho, nós somos liso por aí e aqui a gente fala muita coisa boa! De viajar gastando pouco dinheiro, de como é viver fora do Brasilzinho de açúcar, de comida boa! Meu povo, se não tá inscrito no canal, aproveita e se inscreve já! Exatamente! E se você ainda quiser colaborar ainda mais com o canal, hashtag Seja Membro, tem muito conteúdo exclusivo aqui para você! É, meu povo! E olha aqui essa belezura! Meu povo, hoje a gente tá realizando mais um sonho que a gente tinha de conhecer essa livraria, a Livraria Ateneu, que já foi escolhida, né? Já foi um teatro, mas assim, ela já foi eleita a livraria mais bonita do mundo! E é incrível! O lugar é simplesmente incrível mesmo! Exatamente! Vale a pena a visita, viu gente? Como a Michelle falou, aqui já foi um teatro incrível, com acústica maravilhosa e, se eu não me engano, no ano 2000 foi transformada na livraria! É, meu povo! Olha, sem dúvida você tem que colocar no seu roteiro, porque eu tô assim abastada com os detalhes, a beleza disso aqui, a imponência do espaço! É incrível! Vamos dar uma olhadinha aqui, em toda essa belezura aqui! Uma coisa que eu já observei aqui, né? Que tem muita coisa pra criança, né? Meu povo, e aqui você se perde mesmo dentro da história, porque tem um livro pra tudo que é gosto! Tem um livro pra quem passa a faculdade, tem um livro de novela histórica, tem muito livro e poesia! E fica até uma dica legal, né? Porque assim, quem tá querendo aprender espanhol, leia livros em espanhol! É, meu povo! Se você vem por aqui, tem a oportunidade, compra um livro, pra que você possa ler, vai aprender só seu espanhol, vai aprender muito, porque tem muita palavra nova, diferente! Sem falar, né? Que por aqui você ainda tem um brinde dessa incrível visão maravilhosa! Olha isso aqui! E assim, viu? Se você tá aqui se perdendo nos livros, dando aquela olhada, que aqui você pode pegar, dar uma olhada legal, bateu a fome, ó! Aqui atrás ainda tem um cafezinho pra você lanchar, tomar um café com média luna, só o filé! A gente chegou aqui, basicamente abrimos a livraria, né? Chegamos na hora da abertura! Inclusive, meu povo, aqui era o palco do teatro, tá? Exatamente, aqui era o palco! Um luxo, não é não? Você como estrela, tomando um cafezinho com média luna! Olha aí, você pode pegar o seu livro, tomar um café, ficar lendo o livro com um cafezinho, só o filé! Dá pra aproveitar muito aqui! Aproveite a experiência! E aí E aí E aí Tchau. Meu povo, uma coisa bem legal que a gente achou aqui. A gente simplesmente, né, já estamos curtindo, aproveitando essa viagem aqui por Buenos Aires, mas já estamos aqui, ó, de olho, ó, escolhendo aqui o nosso próximo destino. Como diz a música, meu filho, sonhar não custa nada. Olha aí, ó, quem sabe, né, ó. Ai, seria um sonho, né? Ai, também me encanta, viu? Aqui, ó. Ah, é, Budapeste. Não sei porquê, mas eu faço nada, adoro olhar só. Não, não falta lugar, né? E eu tentando botar aqui, não dá certo. E aí Não sei porquê, mas eu faço nada, adoro olhar só. Não sei porquê, mas eu faço nada, adoro olhar só. Pois é, meu povo, foi uma experiência incrível para a gente conhecer aqui a livraria, o Ateneu. Eu achei estupendo. Aqui é tudo muito lindo. Meu povo, realizei um sonho, porque eu sempre quis vir aqui e na primeira vez que nós estivemos aqui em Buenos Aires não conseguimos, tá? Pois é. É uma experiência linda, o lugar é fantástico. Vale muito a pena. Se você estiver aqui por Buenos Aires, dá uma passadinha aqui. Tem muita coisa legal, tem vários livros, muita cultura, sem falar que você fica a besta, matutozinho com essa beleza, viu? Eu estou assim, uma matuta, olhando para tudo. Cada detalhe, belíssimo. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de lascar o seu Dei Valor. Não esquece também de se inscrever no canal, meu povo. Manda esse vídeo para quem está vindo para cá, para Buenos Aires, tá? Pois é, ainda vai ter muito vídeo legal de Buenos Aires aqui. É um dos que a gente disse, esse a gente tem que fazer, não poderia faltar, já que a gente não conhecia. Estamos aqui, atrás da gente está o palco, uma maravilha. É, meu povo, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente em breve estará respondendo tudo, tudo, tudo. E se você ainda não é membro do Liso Por Aí, hashtag, seja membro. É, meu povo, tutaninho que está dizendo, viu? Exatamente, colabore com o canal Crescer ainda mais, ajude a gente a voltar de férias para o Cearázinho de Açúcar e levar o tutano, que negócio vai ser invocado. Exatamente, meu povo, muito, muito obrigada por estar sempre aqui com a gente. Um beijo. Grande abraço, meu povo.